Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai estar gravando o Mini World. Eu vim pedir desculpa também por eu estar demorando tanto para gravar os vídeos, eu estou demorando demais para gravar todos os vídeos aí para vocês, só que agora eu prometo que eu vou tentar trazer mais frequente esses vídeos, tá bom? E a gente vai fazer uma série de Mini World, eu ia fazer isso lá no outro canal que eu perdi, só que eu parei, porque o Mini World bugou, só que agora ele desbugou porque é um novo celular, entendeu? Eu espero que não aconteça isso. Então vamos lá, né? Ó mano, seguinte, vamos sobreviver, eu sei como Mini World dar umas atualizadas, né mano, daquele dia que eu joguei, ó, tem galhos agora, metem pedras no chão, e hoje eu já sei mais ou menos como que joga agora com essa atualização. Vasinho tinha de sempre. Opa, abóbora, bolha, vou tacar uns bichos e frango. Beleza. Então, pegar uma madeirinha, né? Madeirinha não, pedrinha, primeiramente. Pegar uma madezita, madeirita. Pegar aqui os galhos também, que eu sei que eles tem como fazer madeira. Eu tenho até meu bichinho aqui, ó. Coloca nos comentários um nome pra ele. Eu não vou conseguir colocar porque eu faço a menor ideia como coloca. Se souberem, me ensinem. Mas... É... Inventam um nome aí pra ele, pô. Meu bichinho. Ele é fofo, ele precisa de um nome. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pegar mais madeirinha aqui, ó. Pega esses galhos tudo. Deixa eu só pular. Reba aqui também. Não, aqui não é dessa árvore. Eu nunca consigo tirar todos os galhos, sério. É muito difícil tirar tudo. Tá. Chega que eu não consigo tirar tudo, não. É horrível. Não vou passar o dia todo aqui pegaram essas pocaretas e esses galhos. Ah, gente. A nossa série, a nossa casa, né. Eu tô planejando fazer a nossa casa em cima de uma árvore. Casa na árvore, no meu caso. Eu tô planejando fazer isso. Casa na árvore. Pegar meus... Tô planejando pegar a casa na... Fazer casa na árvore, entendeu? Por quê? Porque a maioria faz casa normal, sabe? Tipo, no chãozinho mesmo. Vamos fazer um pouco diferente. Ó, a galinha. Um lobo. Como eu queria osso. Um deserto pra lá. E uma planície pra cá, pelo que eu tô vendo. É, ó. Planície. Planície boa. Ótimo pra nós fazer a nossa casa. Tá. Fome a gente não passa, né. Eu tô de peixe. Eu vou fazer a maioria me seguir. Esses branquinhos aqui, ó. Pequenos, eles me seguem. Vou ficar fazendo eles me seguirem. Vem tudo, vem tudo. Ó, você também. Você também, vem. Vem. Vem, você também. Ó o tanto, ó o tanto. Vai acumulando. Pra mim já eliminar tudo de uma vez, entendeu? Pra mim ter bastante comida já. Ó isso. Ó, minha respiração tá indo pro saco. Tá, vai. Isso daqui tá bom. Ai, vou morrer afogado. Pera aí, gente. Ai, não, não, não. Vou morrer afogado, meu Deus. Ah, calma. Uhul. Não, só. O bicho morrendo, mas ele tem vida infinita. Ele nunca morre. Pera aí minha vida. Ai, não é que eu não. Sai, meu Deus do céu. Quebrei meu machado, meu Deus. Deita na mão, meu Deus. Volta aqui. Ai, morreu afogado. Vai. Respira. Respira, vai. Um táxi. Não vou respirar, não. Ah, cinco peixinhos. Melhor que nada, né? Daquele monte. Eu consegui só cinco, mas também. Porca aí, o machado. Deixa eu vir pra cá. Olha, mano. E o bicho é louco, hein? Deixa eu... Vou fazer uma picareta, primeiramente. Mas será possível que eu vou ter que ouvir esse cara levando dano o tempo todo? Aê? Vou pegar pedra. Vambora, vambora. Pega pedra, 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 pedra. Quebrar com a mão, desespero. Tá mandando a picareta ou terra. Vai. Aí. Brigão. Nunca colocou... Nunca entendi o que ele colocou, assim. Pra por que o negócio de brigão mesmo? Briga, tipo... Sei lá. Não entendi. Eu fui brigão pra buscar pedra. Não entendi. Foi nada. É bastante pedra que eu vou precisar. Coletar 100 blocos de pedra. Ah, não. Essa missão aí... Foi por causa que eu já joguei. Eu falei que eu já sabia jogar. Então, no caso, eu já joguei. Entendeu? Sai. Aqui não é a má ideia morar. Eu sei. Eu vi que eu abri ali. Aqui não é a má ideia morar, assim. Só um pouquinho. Não é isso. Não é muito, não. Ruim assim, morar aqui. Nossa, eu tô com calinha, maluco. Não tem nada. Que isso. Nossa, no deserto é onde você vai encontrar mais esses vazinhos aí. Tem esses vazinhos? O que é esses vazinhos, assim? Você encontra um monte perto do deserto. Vou até mesmo no deserto. É um monte. Mano, é impossível. Deixa eu pensar bem. Deixa eu ver. Eu queria você, mano. Eu não sei o que você come. Faço a menor ideia. Tá. Vamos fazer as coisas, né? Pra não ter mais sofrimento, já vamos fazer o que, né? Desse daqui também é uma parte. Desse tudo de novo. Desse outro picareta aqui. Deixa eu ver. E o machado. Pronto. Mano, eu queria você, velho. Tem que lembrar o que esse bichinho come. Você come isso daqui? Não. Isso também não, né? Provavelmente. Isso talvez? Pão? Você gosta de pão? Não. Sei lá o que esse bichinho come. Ah, peixe. Será? Vem cá, meu. Tinha de comer peixe. Não. Nem toca no assunto. Queria. Esse daí. A gente não pode perder muito tempo. Não sei se você tá notando, mas já tá adoecendo, Alex. Vamos fazer as coisas mais rápido. Vamos lá. Vamos pegar isso daqui pra fazer cama. Bom que quando anoitecer vai vir aquele bicho com o cabelo laranja. Vou chamar ele assim. Que parece um porco. Que daí eu vou poder conseguir carne que eu comer e vai dar osso. Eu posso tentar, né? Aquele lobinho ali. É que eu tenho sorte, né? Eu tô pegando porque vai servir pra fazer tocha. Olha, dois chicletes. Eu precisava daquele bichinho de bolha lá. Que daí eu ia conseguir domar ele. Nossa. Mano, eu tô falando. Olha como é fácil achar barzinho que é o tanto. Olha o tanto de vasinho. Olha o tanto. Sério, é muito vasinho. Ó, vem cenoura. Boa. Guarda, guarda, guarda. Batata, boa. A gente já pode fazer uma plantação de cenoura e batata. Pão, beleza. Pra me alimentar. Mano, sério. O vasinho aqui é uma beleza achar. Bom que ele nos dá itens muito bons até. Coro de preto não é bom, não. Mas pra fazer essas coisas com tinta aí. Pra que que eu quero isso? Opa, veio o couro. Boa. Porque eu até agora não vi nenhum bicho que dá couro. Eu não sei se esse bichinho é. Eu não sei se ele dá couro, não. Que? Tá ficando logo, meu filho? No deserto. É ilusão? Será que é ilusão a água no deserto? Acho que eu já girei um pouco em explorar o deserto pra pegar esse vasinho. Tô muito longe da onde que eu ia planejar com a minha casa. É quando eu consigo ficar longe dos meus vasinhos. Eu gosto deles. Muito mesmo. Deixa eu dar uma paradinha e vou encontrar um lugar bom pra gente fazer nossa casa. Gente, eu sinceramente achei que aqui é uma boa morar, ó. Porque aqui tá bem plano, ó. Pra falar bem a verdade. Era pra construir nossa casa. Ah, não. Já tá tendo bicho. Ferrou. Pega aqui uns coisas pra fazer cama pra gente dormir logo. É só não olhar pro olho dele. E não bater. Porque tá tranquilo. Ai, meu Deus. É... Faz isso daqui. Não. Aqui. Fez. Fazendo isso daqui, fez isso daqui também. Peração estrela. Pronto. Aqui é o meu checkpoint. Ai. Rápido. Faz cama. Faltando o quê? Ai, ainda tá faltando. Meu Deus. Ah, vai dar ruim. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho aqui. Depois eu vou tirar aquelas águas pro completo, tá? Não vou deixar assim, não. Meu Deus, cadê? Lobo, mas eu não quero o lobo agora. Cadê? Não vem. Não vem. Não tem. Não tem. Ah, vou morrer. Meu Deus. Faz isso daqui. Me defender. Boa. Toma. Toma. Morre, 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 morre. Morre, morre. Ai. Toma na nuca. Sai. Toma. Oi. Uh, foi por pouco. Corre. Calma. Tem mais ideia. Botei o companheiro pra me ajudar. Eu falei que não queria, mas é uma boa. Companheiro, vai, 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 vai. Ah, foi, foi. Meu Deus. Tá muito escuro. Mata ele, lobo. Vai, pega ele. Boa. Deu batata, eu não me importo. Corre. Na verdade, me importo sim, mas eu não consigo. Cai. Corre, corre, corre. Vem aqui. Faz graveto. Faz outro daqui. Aqui. Decoração. Aqui. Aqui. Coloca. Dorme, 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 dorme. 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 Ah, é, mano. Agora sim, gente. Ai, ai, ai. Acordei. Agora foi bom. Sem dúvidas. Nossa. Lamenta na frente, não tem culpa. Aê, agora vamos lá na minha casa. Nossa, eu tenho que aproveitar que eu tô rápido assim. Primeiramente, come esse carinho. Um minuto de velocidade, pô. Já que é um minuto de velocidade. Vamos voltar lá. Ainda pulo alto. Retiro aqui, que não vai ser aqui não. Vamos procurar um lugar melhor agora, que eu tô com velocidade. Eu escolhi aquele lugarzinho ali, por causa que eu tava muito lento, entendeu? Agora que eu tô com velocidade, vou escolher um lugar melhor. Calma. Calma. Ai, o que eu tô fazendo? Meu Deus, que um minuto de podre. Eu fiz, meu Deus. Corre. Vai, que a velocidade já tá acabando. Oxi. Olha, aqui é bom, hein. Nossa, aqui é muito bom. Olha como é reto aqui. Perfeito. A velocidade vai acabar. Nossa. Nossa, eu tô com um inventário lotado de coisa. Mas aqui é bom, sim, pra me morar. Gente, na verdade, eu tive uma ideia melhor. De lugar pra morar. Ao invés de morar numa casa na árvore. Não, acho melhor não. Não, não, não. Melhor eu morar na casa na árvore mesmo. Deixa eu ver uma árvore aqui, tipo, bem doa sozinha mesmo. Tem quase ninguém, sabe? Tem quase nada. Acho que é aqui, ó. Aqui tá tranquilo. Pra fazer uma casa na árvore. Eu vou até marcar meu spawn aqui. Pronto. Falta marcar. Tem abóbora aqui perto também. Só verificar esse vasinho. Peraí, tem mais um monte de vasinho. Deixa eu verificar esses outros aqui. Antes de começar a construir a casa. Ai, não, 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 não. Vem. Vai pra ter de batido. Nada. 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 Não! Opa! Pera, antes, antes, antes. Deixa eu abrir esse outro vasinho. Vem, chiclete. Vem, chiclete. Nesse outro vasinho. Vem, chiclete. Nesse outro vasinho. Chiclete. Ah, carne. Mano, eu só tenho duas chances. Vou lá no bichinho. Pega o chiclete. E agora é a chance. Não, não sei. Vai. Não, não conseguimos. Vamos tentar segurar ele aqui. Vamos tentar segurar ele aqui. Não deixa ele fugir. Peraí, vamos tentar segurar ele aqui. Não podemos deixar ele sair. De jeito nenhum. Vai. Boa. Vamos tentar segurar ele aqui, mano. Tá. Aí quando eu conseguir mexer a caixa, eu vou tentar domesticar ele. E vamos construir minha casa. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sino para receber todos os novos vídeos que saem, tá? E eu prometo que vou trazer o vídeo com mais frequência. Então é isso. Tchau, tchau. Ai, que bonitinho. Tchau. 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 Tchau, tchau.